O presidente da Expo Direto, Cotrijal Ney César Mânica, abriu oficialmente nesta segunda-feira a 19ª edição da feira, considerada a maior do agronegócio brasileiro. Dizendo que aqui muitos negócios farão, temos oportunidade, tem muita tecnologia, muita inovação, nós temos muitos eventos, fóruns importantes, debates importantes, então eu quero deixar aqui um agradecimento a todos por acreditarem nesse projeto e não podemos esquecer de dizer que a Expo Direto é feita pelo Colono, pelo agricultor, com o apoio do nosso Conselho de Administração, Fiscal, Liderança, nossos colaboradores, que fazem de uma cooperativa de pequenos produtores, uma grande cooperativa e que nós nos orgulhamos de fazer parte do nosso governador José Ivo Sartori. Então, obrigado. Durante a abertura oficial do evento, que contou com a presença de autoridades estaduais e federais, o governador José Ivo Sartori destacou a força do agronegócio e a representatividade da Expo Direto no setor que impulsiona a economia do país. Este é o governo grande que dá certo. Exemplo para todas as áreas. Exemplo de inovação, de cooperação, de competência e, acima de tudo, de integração. A nossa Expo Direto é símbolo de um povo que trabalha e que vence. A essência do gaúcho desbravador e, ao mesmo tempo moderno, está em cada um dos estandes da Expo Direto.